Música Chegamos ao quarto e penúltimo episódio dessa mini websérie dedicada aos artistas imortais que pavimentaram a estrada do samba do nosso país. Ao todo, estou falando de 15 personalidades que dedicaram a sua vida ao gênero. Nomes que trabalharam duro para ver um gênero musical marginalizado ganhar as palmas e os holofotes dos principais palcos do mundo. E se você perdeu algum dos episódios anteriores e está chegando aqui de gaiato, deixa eu te lembrar que o samba surgiu no Brasil no começo do século XX e é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos símbolos do país. A importância do samba na cultura brasileira é tão grande que além de fazer parte da identidade do nosso povo, o samba é reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Aqui no Papo de Música, estamos sempre reverenciando o samba. No ano passado, colocamos no ar a websérie Pelas Quadras do Samba e nela conversei com grandes bambas como Martinho da Vila, Pretinho da Serrinha, Dudu Nobre, Altair Veloso e muitos outros. Se você não viu, assim que acabar esse vídeo, você pode procurar por aqui, viu? Chegou a vez agora de eu falar de um quarteto fantástico. Cartola, Nelson Cavaquinho, Riachão e Candeia. Angenor de Oliveira nasceu no início do século XX, mais precisamente em 1908. Carioca, filho de Sebastião Joaquim e Ada Gomes, o menino pobre começou a se interessar pela música ainda criança. Quando ele e sua família desfilavam pelas ruas do Rio nos desfiles do Dia de Reis. O pequeno Angenor, que depois virou Agenor, foi expulso de vários colégios por mau comportamento. Quem diria, hein? E acabou só completando o primário. Com 11 anos, Agenor foi morar na Mangueira. E aí começa a história. Como muitos genes, o reconhecimento chegou tarde para Cartola, que só lançou o seu primeiro disco aos 65 anos de idade. Mesmo com a vida sendo muito dura com ele, em vários momentos, Cartola jamais deixou de lado a sua sensibilidade e seu olhar de poeta. Ainda adolescente, começou a frequentar a vida boêmia, as rodas de samba e a tocar violão e cavaquinho. Com 15 anos, perdeu a mãe e se entregou de vez à malandrade. Para se sustentar, trabalhou em vários lugares e, por usar um chapéu coco, ganhou o apelido de Cartola. Do encontro com Carlos Cachaça, seu principal parceiro de composição e boemia, nasceu o Bloco Carnavalesco dos Arengueiros. Com o passar dos anos, a dupla resolveu ampliar o bloco. E em 1928, surgia a Estação Primeira. Além da escolha do nome, foi de Cartola a ideia do verde-rosa para as cores da nova agremiação. No ano seguinte, em 1929, Cartola foi apresentada ao cantor Mário Reis, que estava interessada em comprar letras de samba do compositor. Mesmo desconfiado, Cartola vendeu a música Quem Feliz Sorte, que foi gravada pela dupla Mário Reis e Francisco Alves. Quem Feliz Sorte, quem Feliz Sorte, que vale que o meu coração, para resistir, esta paixão é forte. Vale dizer que, nessa época, era bastante comum que cantores comprassem composições e passassem a assinar como autor da canção. Na década de 30, nas proximidades do que hoje é o atual estádio do Maracanã, Cartola conheceu Noel Rosa. Ao lado do parceiro, compôs canções como Não Faz Amor e Qual Foi o Mal Que Eu Te Fiz, ambas gravadas por Francisco Alves. Sim, qual foi o mal que eu te fiz, eu não... As parcerias de Cartola não pararam por aí. Pixinguinhas, Edazilda, João da Baiana, Donga, todos eram parceiros frequentes de Cartola. Na década de 40, ele gravou com a Orquestra Sinfônica da Juventude Americana, indicado por Vila Lobos. Donga e Pixinguinha também participaram dessa gravação. E em 1944, Cartola se tornou presidente de honra da ala dos compositores da Estação Primeira. Nessa mesma época, Cartola e Paulo Portela tornaram-se locutores de rádio e apresentaram o programa A Voz do Morro. Muitos sambistas passaram pelo programa. As músicas de Cartola passariam por muitas vozes famosas, inclusive a de Carmen Miranda. Antes do Manguerense, lançaram seu primeiro disco em 1974, já com 65 anos. Mas nem tudo são rosas na vida de Cartola. E a década de 40 também marca um momento bastante difícil. De uma hora pra outra, uma carreira que parecia promissora começou a cair no esquecimento. E o cantor enfrentou muitas dificuldades. Mas é aquele ditado, né? Quando a vida fecha uma porta, Deus abre uma janela. E foi nesse período difícil que Cartola conheceu o amor de sua vida, Dona Zica. Juntos, eles voltaram pro Morro da Mangueira e abriram o bar Zicartola, no início dos anos 60. O local se tornou um ponto de encontro de sambistas, músicos e compositores. Com alguma das mais belas canções da música brasileira de todos os tempos, gravadas nos anos 70, como O Mundo é um Moinho, Cartola se transformou num ícone e sua influência se estendeu para vários outros gêneros. Sendo gravado e homenageado por Cazuza, Neymato Grosso, Marisa Monte, Chico Buarque e vários outros. Ouça-me bem, amor. Presta atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Aos 67 anos, Cartola escreveu As Rosas Não Falam. Gente, aos 67 anos. E até hoje, essa é uma das canções mais conhecidas do compositor. Em 1980, Cartola nos deixou. Já Nelson Cavaquinho, amigo de Cartola, sambista carioca, compositor, cavaquinista e violonista, tinha um estilo inimitável de tocar. Ele tocava violão só com os dois dedos da mão direita. Por volta de seus 20 anos, Nelson se casou com Alice e teve quatro filhos. Para ajudar a sustentar a família, ele trabalhava na polícia, fazendo rondas noturnas a cavalo. Numa dessas rondas, no Morro da Mangueira, conheceu Cartola e Carlos Cachaça. Ao longo da vida, compôs mais de 400 canções. Entre elas, os clássicos A Flor e o Espinho e Folhas Secas. Que um bar só para quem pode. Aí o Nelson foi muito doido, saltou do ônibus. Mas ele não aguentava nem saltar do ônibus na porta do tiquinho. Ele aí entrou no tiquinho, foi o primeiro dia que nós ouvimos ele cantar. Suas primeiras apresentações públicas foram no bar Zicartola nos anos 60. Em 70, lançou seu primeiro alipê batizado de Depoimento de Poeta. Os temas de suas canções não fugiam muito do violão, das mulheres, dos botequins e da morte. Morreu aos 74 anos e deixou uma obra de ouro. Sempre só eu vivo procurando alguém que soprou como eu. E depois de Cartoli e Nelson Cavaquinho, bora falar do Candeia? A obra de Candeia está profundamente ligada à defesa da cultura afro-brasileira. Antônio Candeia Filho nasceu no Rio de Janeiro, no bairro de Oswaldo Cruz. Seu pai atuava em associações carnavalescas e nos desfiles da Portela. Ainda garoto, Candeia aprendeu a tocar violão e cavaquinho e seu primeiro desfile na Portela foi com 12 anos de idade. Candeia compôs muitos sambas vitoriosos para Azul e Branca. Seis datas magnas em parceria com Altair Prego. Samba enredo vencedor de 1953 é um deles. Oi Tiradente, 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 oi Tiradente. E foi por ela, oi Tiradente. Em parceria com o Valdir 59, compõe outros sambas enredos vitoriosos, como Festas Juninas em fevereiro, no ano de 1955, e Histórias e Tradições do Rio Quatrocentão, em 1965. Em 1962, Candeia foi aprovado em um concurso para oficial de justiça, mas, numa briga de trânsito, ele foi baleado e ficou paraplégico. O acidente acabou impedindo Candeia de ser oficial de justiça, mas jamais impediu Candeia de ser sambista. Ele estava sentado na varanda, como sempre perdido no horizonte, olhando para o tempo, e escutou um som vindo de longe. Aí ele lembrou que era carnaval. Primeiro carnaval, depois do acidente. E escutando um som de longe, ele pegou a cadeira e foi andando para o portão da casa. Era um bloco que vinha vindo pela rua. E o bloco foi passando na cara dele, assim, cantando, e desaparecendo no fim da rua, e ele sem poder acompanhar o bloco. Ficou até o bloco sumir. Aí, deu meia volta na cadeira, voltou para a varanda, pegou o violão e fez aquela música. Quando eu ouvi passar o bloco, eu não resisti. Peguei meu violão e fiz a marcação. O compositor deu à sua produção musical as sonoridades que vivenciou desde a infância, como os batuques de terreiro, as cantigas de capoeira, as rodas e quadras das escolas de samba. Em 1970, gravou seu primeiro disco, Samba da Antiga. Em 1975, grava Samba de Roda, um disco que traz no repertório adaptações do folclore brasileiro. Em jongos, pontos de umbanda, sambas de roda, Partido Alto, Cantigas de Maculelê e Capoeira. Em 1977, ao lado de Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, lança o antológico disco Quatro Grandes do Samba. Nessa mesma época, ele compôs dois de seus maiores sucessos. O samba O Mar Serenou, gravado por Clara Nunes, e Preciso Me Encontrar, gravado por Cartola, Marisa Monte, Ney Mato Grosso e vários outros artistas. Candeia é referência para todos os sambistas que vieram depois dele. Seus sambas fazem parte do repertório de artistas populares, como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Tereza Cristina. Não dá para falar de samba sem falar de Candeia. E também não dá para falar de samba sem falar da Bahia. E não dá para falar de samba baiano sem falar de Riachão. Compositor, cantor e ator, Riachão é um dos responsáveis pela consagração do samba na rádio soteropolitana a partir dos anos 40. Ainda criança, começou a tocar percussão, especialmente os atabaques do candomblé e os pandeiros das rodas de capoeira. Ainda super jovem, já se apresentava nas festinhas do bairro, cantando as músicas que faziam sucesso no rádio. Até o fim da vida, Riachão defendeu que o samba nasceu entre as populações afrodescendentes do recúncavo baiano. Embora sejam os cariocas que mais valorizam o gênero musical. Em 1943, já conhecido pelo público, sua música começa a tocar no rádio. E ele também se torna locutor. O auge de Riachão é o período em que existiam apenas três emissoras de rádio. Rádio Sociedade, Rádio Excélsio e Cultura. A Rádio Sociedade tanto divulgava a música brasileira de modo geral, como também valorizava os artistas daqui da casa. Como a Rádio Excélsio e a Cultura, até porque todas elas tinham programa de auditório, programa ao vivo. Esses sambistas são de uma época em que, na Bahia, o samba não tinha nome, não tinha título. Eles compunham e davam número. Então, nas apresentações nos circos ou nos teatros, as pessoas pediam a eles o samba pelo número. Riachão, canta aí o samba número 3, né? Ele identificava o samba número 3 e ele cantava. Vale lembrar que o samba era um gênero muito marginalizado e não tocava no rádio. Mas, nessa época, o rádio era o veículo de massa mais popular do país. Na verdade, ainda hoje o rádio é o veículo de massa que mais alcança pessoas em todo o país. Mas, nessa época, especialmente, o rádio não tinha sequer concorrentes. Rapidamente, o Riachão conquistou os ouvintes e recebeu a alcunha de cronista musical da cidade. Carismático, sorridente, vestindo camisas coloridas, boina e terno branco, o programa de rádio de Riachão torna-se porta de entrada para muitos sambistas que começam a serem vistos como compositores. Jackson do Pandeiro é um dos primeiros cantores com projeção nacional a gravar um samba de Riachão. Depois, Gilberto Gil e Caetano Veloso também gravaram suas composições. E o samba Cada Macaco no Seu Galho marcou o regresso da dupla do Exílio em Londres. A letra é super divertida e ganha tons de provocação naquele contexto de ditadura militar. Um tempo depois, Caetano Veloso grava outra música de Riachão, Vá Morar com o Diabo, e ela se torna um sucesso nacional. Depois, é regravada pela cantora Kassia Heller e ganha ainda mais projeção. Autor de diversos sambas conhecidos do público, só nas últimas décadas de sua vida, Riachão recebe o reconhecimento por sua imensa contribuição à música popular. Assim como muitos artistas pretos e nordestinos, Riachão é preterido pelas principais gravadoras e seu último disco, Mundão de Ouro, é lançado em 2013. Riachão é uma das principais vozes da primeira geração de sambistas profissionais da Bahia e contribuiu muito para transformar o samba num definidor da cultura brasileira do século XX. Riachão será eterno, eterno, eternamente. É importante preservar a nossa memória, que o povo não preserva o passado, não vive o presente, jamais poderá construir um grande futuro. Axé! Viva o Riacho! Até o próximo episódio dessa websérie afetiva sobre os sambistas imortais. Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, eu vou pra casa, vou rever minha mulher. Até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, só vejo o homem, e se chamar por a fé. Até amanhã, João!